Sejam todos bem-vindos ao Paraíso Amor Velho. Eu tô catando aqui umas castanhas do Maranhão e pra mim cozinhar. Ó, é assim. Aí, ela pega, você deixa ela assim, uns dias dentro da vasilha, ela abre sozinha, pode abrir com a faca aqui também. E olha o chão como tá. É lotado que vai abrindo do pé e cai, né? Ó, tem bastante aqui, ó. Essa aqui, ó, acabou de cair. Eu fui pegar ela, olha como ela é. Olha lá os periquitinhos, estão querendo já chegar pra comer. Os periquitinhos que fazem a festa de comer, ó. Aí, a gente pode pôr numa panela de pressão, lava ela, né? põe na panela de pressão e põe pra cozinhar. Uns dez minutinhos com um pouquinho de sal. É uma delícia. Pode torrar, é igual um amendoim. É boa também. E o chão aqui tá cheio, ó. Aqui estourou bastante, ó. Mas vamos lá agora que eu vou levar lá. Eu vou plantar pra vocês verem. Olha os periquitinhos. Tá boidinho. Vamos lá que eu vou plantar num vasinho. Pra vocês verem. E vou mostrar, ó. A gente cata as sementes lá debaixo do pé, assim. E pega aqui um vasinho, ó. Faz um buraquinho aqui. Coloca a castanha assim. Com poucos dias, tá nascida. Ela cresce tão rápida. A produção dela é bem rápida. E os bichos adoram os roedores. Então eu fiz umas mudas. Que é pro meu neto. Acabou. Achei que tinha mais um. O meu neto levar lá no sítio dele, lá pra plantar lá. E lá tem macaco. Tem. Como que é o nome dos bichinhos lá? Tem bastante coisa. Bastante animal. E olha. Agora eu vou mostrar pra vocês. As que eu já fiz muda. Olha só cada muda linda, maravilhosa, ó. Essa aqui ali já vai levar. Lindo. Cinco mudinhas. Pra ele levar lá pro sítio. Pra plantar na mata, pros roedores lá. Também comer. A vontade. Aí, os bichinhos que gostam de comer castanha. Comer suas frutinhas aqui, ó. Que dá bastante. Um beijo a todos.